Salve gamers, aqui quem fala é o Luquitas e hoje eu tô com o tiozão aqui, falei tiozão? Fala Luquitas, beleza? Batalhinha no headset hoje? Hoje vai sair uma batalha rapaziada muito monstra, eu estarei defendendo, olha só, o posto dos queridinhos dos headsets que é o Ravint H2002D, eu inclusive utilizei por muito tempo, e a gente vai? Ah, quero ver, brigar com esse carinha aqui, o Zeus, hein, queridinho, hein? Nossa, tem muita coisa diferente aqui nesse carinha, hein? Muda bastante o headset, mas olha, eu tenho certeza que o meu vai levar a vitória desse vídeo de hoje mas eu quero ver o que você tem aí, ó, pra me oferecer também, né, queridinho? Vamos ver a diferença desses dois headsets no vídeo de hoje, vamos lá! Bom, galera, vamos começar então, tô com o meu Ravint H2002D aqui na mão um dos headsets que a gente já fez vários vídeos e comparações e, ó, de longe ele já ganhou um monte de batalha, então quero ver ele perder essa vez, hein? Não sei, não sei Vamos ver, então, cara, ó, vamos começar pela construção, tá? Esse é um headset que você pega, pelo menos, e você percebe que ele é bem construidinho é bem forte e também não parece aqueles headsets por mais que não seja uma marca tão conhecida, que é a Havit muita gente tem um preconceito, né, ah, é a marca da China e tudo mais cara, é um dos melhores headsets que eu já vi em termos de qualidade, custo-benefício e tudo mais, entendeu? A hastezinha é metalizada? A haste de metal, olha só, pra você fazer a regulagem diferente Ah, a haste é igual desse aqui, cara É a mesma coisa desse daí, cara? Deixa eu liga Olha só, é de metalzinho também, ó Ah, a mesma chapinha, ó Cara, se eu falar pra você que parece o mesmo, né? A mesma headset, né? Faz sentido, cara Ah, sei não, hein, sei não, ó É o mesmo chinês que montou esse aqui É o mesmo cara Foi esse cara aí A mesma fábrica, certeza, mano Só mudou o negocinho ali, tá ligado? Com certeza, é o mesmo cara que montou É a regulagem, regula legal também? É a mesma coisa, mano, ó Regulagem de metal E aqui em cima... Ele tem uns furinhos aqui, o meu, que mostra o nível, ó Se você for muito bom, mas muito bom você vai conseguir descobrir qual que é o nível aqui que você consegue regular Dois, vamos pôr no dois aqui O meu também tem aqui, ó Não consigo direito, não Ah, cara, esse aqui você vai na sorte Você bota no ouvido aqui, ó Põe na cabeça Aí você vai regulando e vai na fé, mano O que for, o que for, foi Mas, ó, eu nem preciso regular, mano O jeito que tá aqui, ó A justa é bonitinho Oi, é confortável, hein Confortável Nossa, cara do céu Cara, eu acho que assim Esse headset, ele... Eu gosto, pessoalmente Você viu que essa parte aqui é borrachinha dele, né? Sim, pelo que eu tava vendo do seu O seu é tecido Eu acho que, assim Esse pode ser que descasque mais fácil com tempo de uso Muito tempo de uso Só que ele vai alcançar menos o ouvido E também ele não... Não é que ele não aperta, mas... Aquele Logitech, o azulzinho Lá embaixo, eu esqueci o modelo dele Faz vários anos É um 332, não lembro agora qual é Sim, é um beijinho E ele descascou Ele é igualzinho Na verdade, ele é igualzinho Ele é igualzinho de tecido É, ele é uma espuma de tecido Só que com o tempo Ele abriu aqui Ficou muito sujo Era azul, lembra? Sim, sim Não vai aparentar, né? E esse aí corre o risco De acontecer igual acontece nos Razer, né? O Razer costuma descascar, né? Mas eu acho que ele é bem mais confortável Eu gosto desse padrão, cara É gostoso, né? Eu acho macio Eu acho que os dois, cara Você coloca na cabeça Você não sente ele É que esse aqui em dias de calor É um pouco mais complicado Pelo menos que eu sinto bastante Você sente ele muito mais Esse por ser de corinho Eu vou discordar Você acha que não? Não, porque eu prefiro O tecidinho assim Eu acho que no calor Esse aqui é corinho O corinho vai suar mais Sua orelha Esse aqui é o tecidinho Eu acredito que vai, né? Bom, eu acho É que geralmente Debalho de ar-condicionado Ou então no ventilador Você nem sente a diferença, né, mano? Assim que é bom, mano Assim que é bom, mano Eu tenho E aí, por dentro Se eu tenho o loguinho aqui Cara, não Por dentro não É um pouco mais simplesinho Ah, perdeu, moleque Aqui tem o loguzinho Esse loguinho Mas tá na sua orelha Você nem vai ver esse loguinho Dentro da minha orelha Isso vai fazer muita diferença Faz diferença nada Esse loguinho da Redragon Aqui, ó Que tá inclusive Com um 3Dzinho aqui, ó Impresso em vermelhinho Impresso, bonitinho, né? Cara, isso aqui com certeza Vai dar uma diferença aí Na gameplay Cara, sabe? Assim O mesmo modelo, assim Aparentemente Só muda a questão de design Do seu headset Tipo, de alguns materiais Como aqui embaixo, né? Na espuma aqui Mas, aparentemente O seu é um pouquinho Mais bem construído Não sei porquê Mas eu tenho essa impressão, cara Parece, né? Mas acho que é meio Mas é a mesma coisa Não, é o mesmo plástico Borrachado Aqui, ó Tem a chapinha de metal Borrachinha aqui do seu Igual Meu, é igual É igualzinho É a mesma coisa, cara Essa acho que é a parte de construção Os dois são bem parecidos Exatamente, a mesma coisa O mesmo chineizinho Que fez esse aqui Foi lá e fez esse aqui Pro concorrente Falou, meu Esse é muito bom Eu quero igualzinho Ele fez e mostrou algumas coisas Mudou algumas coisinhas Ela falou, meu Vamos mudar aqui Pra dizer que é diferente E os brasileiros vão acreditar Sabe qual headset lembra? Os dois? Qual? O Fallen O Fallen copiou desse aqui É a mesma coisa, cara É o mesmo headset O Fallen Morsego Exatamente Esse aqui Só que custa quanto? 500 pilas Bem mais, cara Só que tem um login da Fallen, cara Aqui o Fallen, né? E ó, vou falar uma coisa pra você Olha o meu microfone Ah, deixa eu ver O senhor não faz isso, né? Não destaca, cara Ih, meu, solta Ah, isso é uma diferença Mano, se eu te falar aqui Eu falava assim Pô, mano Essa quer dizer que você pode sair Pra ouvir música Com ele na rua? Então, eu Na minha ideia é o seguinte Pô, você despluga isso aqui Vai ficar bonito com esse treco na cabeça Andando pra rua Não, escuta essa, cara Só assim, pô Na minha ideia, realmente É essa a ideia Pra você escutar música na rua Mas quem que é um louco? Eu já vi loucos O suficiente Pra sair com esse headset Na rua Escutando música Fica um trembole Olha lá Nossa, que massa O cara com o headset da Ravit 2002D Olha lá Exatamente, cara Bota aqui, ó Nem parece Que é um headset gamer Caraca, nem parece E é confortável É que assim Pra você fazer esporte Exercício assim Que você vai suar Nem pensa Mas pra você sair andando na rua Dá pra sair correndo Uns par de quilômetros Ah, dá Mas assim Não é o ideal Você vai correr com isso aí Galera que joga Resumindo Não serve pra nada Tirar esse microfone Bom, e aí, Luquitas O que mais é indiferente É que parece Pra mim Parece que a construção Do cabo é bem parecida Também, hein Cara, o cabo é a mesma coisa Pelo que eu vi aqui Só que Os caras falam que isso aqui Não enrola, né Então, mas olha só Se liga É a mesma coisa de cabo Esse aqui o Luquitas Tá usando Quanto tempo faz Você usa esse headset aqui? Ah, isso aí pelo menos Uns seis meses Seis meses, né E usa bem, né O dia inteiro Só pra editar vídeo E tudo mais Se bem que a cabeça dele É pequenininha Não estraga muito Que a galera fala Que costuma quebrar Headset Mas esse não Porque tem a haste Aqui de metal É, a haste de metal Não vai quebrar Mas então Olha só Esse aqui, ó Isso aqui é uma coisa Que mexe o saco Nossa senhora Dá uma vontade Pra calfar Põe na parede, velho Que ele enrola É, tá vendo? Olha como enrola E esse não, ó Esse aqui é um cabo mais duro Mais rígido Esse não Olha aqui, ó Deixa eu ver Ah, é mais maleável É mais maleável A textura é a mesma Só que esse daí Desse cabo é diferente É, eu acho melhor assim, tá Só que eu acho que Faz sentido Mas pode ser que o tempo Esse enrole também importa Pode ser Vai usando, né Faz seis meses que você usa Mas também não é nada complicado Você precisa desenrolar Puxa aqui, ó Já tá no esquema Puxou aqui, puxou aqui Tchau Desenrolou Uma coisa que eu não curto muito Desses dois, dos dois, tá Na verdade, desse eu gosto mais Olha só a controladorinha dele Tá vendo? É bem fininha É bem delicadinha, cara Tem um botãozinho De aumentar o volume Diminuir o volume Simplesinha É o que você precisa Só que eu já não curto Isso aqui no cabo E esse headset aqui, olha só Ah, esse é mais fera A controladora Ele é bem, tipo assim Tipo assim, a gente passa Mais firmeza, tá Só que ainda assim Tá no cabo Eu acho que ele devia Tá no headset Cara, na minha controladora Eu vou falar o que eu acho Que tem vantagem Eu posso aumentar E diminuir o volume É bem mais fácil de portar Do que isso aqui, ó E quando a minha mulher Tá lá Cara, não sei Pelo menos em casa É assim Minha mulher, ela acha Que tipo Ela pode sair falando Qualquer coisa Quando eu tô jogando E tá tudo bem E aí, cara E aí Se você não tem isso aqui Botãozinho de botar Tem que arrancar o microfone No desespero Dá um problema Dá um problema Então você vem aqui No meu tem Aumenta, diminui o volume Muta E o que que é o último aqui? Ah, o RGB Ah, o RGB Porque o seu tem RGB E o meu não tem Mas Não é Não é Só isso O que? Além do seu ter o RGB Marcel, o que acontece? Essa controladorinha aqui Ela tem Olha só Uma conexão USB Tá vendo? Ah Aqui no cabinho nosso Então temos o que? Uma USB E o que que a USB faz? Diferente do meu Olha só O meu em si É um P3 Show Tá vendo? Show O que acontece? O meu eu vou lá Plugou no celular Plugou no Nintendo Switch DS Switch Onde se eu quiser Celular, olha só Um controlezinho da Xbox Playstation 5 Direto aqui, ó Ah, de vantagem Pronto Saiu usando Já tá funcionando Eu tô jogando agora Um Airzone no PS5 Que tá Meu, meu PC não tá rodando Legal o Airzone Tô ligado Meu, e não tá legal Aí eu comprei um PS5 E eu tô jogando o controle Então eu plugo um cabinho P3 assim Direto no controle Eu acho Que ajuda demais Esse aqui também Vai funcionar lá No USB Então Só que meu Imagina que seu console Tá lá longe Você vai plugar o negócio E o fone vai tá aqui Aqui no controle Tá na mão Tirando que Você consegue plugar O nosso Ravit H2002D Em qualquer plataforma Ah, mas e no PC O que eu faço? Vem com ele na caixa Um adaptador Ah, ele já vem Adaptadorzinho original É o mesmo material, né? Mesmo material, tá vendo? Aí vira um P2 Você pluga no PC E o que acontece? O seu Redragon O Zeus X Ele é 7.1 Então tem essa tecnologia Só não funcionando no console, tá? Você vai plugar ele no console Vai funcionar o som Vai funcionar o mic Mas não é 7.1 no console O 7.1 é só no PC Tem o software onde você ativa Mas esse software é meio triste Fala pro real Não acho interessante Tá bajado, né? Com certeza É meio genericão Tipo, você não vai ter Não tem nada, né? Não, nada, nada Mas na real Você usa o seu USB e usa ele Mas na real Se você plugar os dois No console Não vai ter diferença de som Não vai? Não vai Tem, mas é muito pouca Você não vai perceber, tá ligado? O máximo que você pode perceber É o microfone Por conta desse aqui Isso é destacável Esse carinha aqui, ó Soa bastante Com esse microfone de lapela Que eu tô utilizando aqui Então assim O microfone dele é muito bom, cara Tanto é que tem às vezes Até vídeo do canal Que a gente usa ele Pra narrar o vídeo ali E a galera nem percebe Ganha um pouco Você acha que ganha um pouco Do 2002D? Pouca coisa, mas ganha Mas é muito bom também, né? Eu acho que isso é mais por conta Com certeza E assim, Marcel Eu acho que pela funcionalidade Aqui do 2002D, cara Então temos aqui Com os benefícios Temos aquele diferencial Básico mesmo O 7.1 USB Conexão dele, né? E o RGB E o RGB E com um pouquinho da construção E o logo da Redragon Que também vai te ajudar demais Só que ninguém vai ver Se você não estiver fazendo uma live Não adiantar nada Só se estiver no escuro, né? Ela sabe que você está jogando lá No escuro Só para explotar Mas eu gosto Eu gosto Eu acho bonito Uma coisa que é legal E outra É legal para você combar Com o resto dos equipamentos Você tem Redragon Então você tem Para a galera que gosta, né? Meu, o mouse cobra Da Redragon É o mais vendido Então você pode comprar Um tecladinho Redragon Que também vende 60% Lakshmi Fizz Exato E aí você comba Meu, eu quero um setup Meu, eu sou Eu gosto Fanboy Eu quero ter tudo Redragon Você vai comprar esse headset Com certeza Sem pensar duas vezes E vai ter todo o seu setupzinho Redragon É isso? Exatamente Exatamente E aqui você não tem Cara, a qualidade do teclado da Ravit Não é igual A um Redragon Mas o fone, né? Falar para você Brabíssimo esse fone Cara, esse fone aqui De verdade, mano Sabe por que a galera Acaba preferindo esse headset aqui Em relação a qualquer outro? É Pelo custo-benefício É um headset que dura anos Tem uma qualidade muito, muito boa É absurda a qualidade dele É tipo assim Tem um som estabilizado Não tem os altos graves desbalanceados É tudo certinho Microfone bom Os drives dos dois são parecidos? Então, esse aqui já é de 50, né? Porque é 7.1 E esse é o de 40 Porque não é o 7.1 Mas, mano É, não vai dar diferença É o que eu te falei Diferença bem básica Bem pouca Ganha um pouco aqui na qualidade de som Esse headset Mas precisa ver se no seu bolso Exatamente Vai caber, meu irmão? Tipo assim A diferença não é pequena Esse aqui hoje na faixa de 200 pila E esse aqui na faixa de 300 Exatamente Sem cruzeiro E quando você Quando entra em promoção na NExpress A galera fica, mano A loucura, Luquitas Mano, achou um cupom lá na NExpress Você coloca frete grátis Envia pro endereço Vai pra outro Fica O headset sai por 80 reais Aí, pô Eu não vou pegar um headset Que custa 400 conto Se eu consigo por 80 Mas assim, cara Eu ainda acho Tipo, mesmo a gente pegando no Brasil Tem muitas promoções Que a gente, inclusive Tem link aqui pra vocês Na descrição do vídeo Dos dois Ou você pega lá fora Com cupom Se não for pegar com cupom Nem pega Nem pega, mano Você sabe que esse aqui Eu mandei vim de fora Você lembra? Eu lembro A gente mandou vim de fora E depois o preço aqui Era exatamente o mesmo Demorou pra chegar Era o mesmo preço E se tiver problema Então, eu acho que aqui Até em ambos os casos Pela diferença Às vezes aqui você parcela Em seis vezes Lá fora Nem sempre o preço É o mesmo parcelando E aqui chega mais rápido Mas aí fica do seu gosto A gente deixa sempre os dois links Pra você escolher a melhor alternativa Mas, meu São dois fones excelentes Que eu aprovo demais Cara, os dois pra mim Estão aprovadíssimos, Marcel Mas hoje Eu levaria Com certeza Meu Honor 20 H222D Justamente pelo preço Mas sempre linha mais Aqui você leva um USB Com um setupzinho Redragon inteiro, moleque Então, mas eu tava pensando Eu quero jogar no meu console No meu celular Porque eu jogo bastante Free Fire Mobile No Mobile Jogo bastante, sei lá No meu console No meu PS4 E também no PC Então, assim Tô toda hora mudando de plataforma É, pra Free Fire aqui Já não rola, entendeu? Então, assim Hoje Eu levaria isso É o cara que quer um setupzinho inteiro Redragon Um negócio moderninho Com RGBzinho Quer fazer uma streamzinha, né, mano? O cara que quer fazer uma stream Fica bonito Você não precisa gastar muita bala E se eu te falar Que esse carinha aqui Os dois, na real, né? Mas esse aqui, principalmente Bate de frente Com o headset da Razer Logitech Tá meio de cabo disso aqui, ó O meu acho que dá aqui, ó Um braço aqui O meu é maior Ah, não sei não, hein? Ah, é maior Ele tá enrolado E já é maior que o seu Ele já é enrolado E tá maior que o seu, cara Nossa senhora Vamos ver Olha, é maior Enrolado já é maior Que o nosso Enrolado não é maior, não É quase maior Mas é bem maior, sim Então, assim, cara É um headset braço Os dois headsets são bons Vai depender do que você gosta De jogar no Kitas O que você acha A gente soltar agora Um teste de microfone Pra galera tirar as conclusões Deles aí E saber qual eles vão querer levar E qual eles preferem comprar Em virtude de qualidade De microfone, beleza? Vamos embora lá Vamos deixar o teste aí, ó Pra vocês Em gameplay, hein? Porque tem muita gente Que só testa o microfone Mas na hora que você vai jogar Vaso de áudio Esse tipo de coisa, então Bora lá, então Vamos ver Vamos lá Bom, galera O som que vocês estão ouvindo agora Aqui é do nosso Havit H2002D Sinceramente, cara É um som muito bom Dá pra você ouvir tranquilamente E certinho De onde os seus inimigos estão vindo Cima, abaixo Lá, do direto E o microfone dele é muito legal Cara, por ser destacável Eu achei que ia ser pior Mas eu me surpreendi Com o resultado dele, tá? E o mais gostoso É o conforto dele, cara É realmente muito bom Não tive problemas Quanto a ficar muito tempo jogando E sentir muito ele Até porque é um fone Um pouquinho mais pesado do que os normais Mas, ainda assim É muito confortável Bom, galera Já estou aqui com o headset, então E bora fazer o teste De ser que o microfone Que vocês estão ouvindo dele, beleza? Cara, é um headset muito bom O microfone dele é legal Dá pra você ouvir tranquilamente Os seus inimigos Eu tô jogando aqui o Fortnite, cara E dá pra você ouvir de boa Onde que eles estão Se eles estão atrás Ou na sua frente Seja onde eles estiverem, tá? É muito bom pra você Que joga bastante fight Esse tipo de coisa Igual eu tô jogando aqui no Fortnite Porque você consegue literalmente Ouvir certinho Onde o seu inimigo vai estar Até porque ele é 7.1 E tem esse sistema já De surround ativo Bom, galera Então, olha só Finalizamos essa batalha Que é de headset A 20H 2002 Versus Redragon Zews X E o Zews X, moleque E, Marcel Antes da gente finalizar Qual você levaria E por quê? Cara, eu levaria Os Zews X De olhos fechados Uma, porque eu gosto Do setup da Redragon Combate todas as coisinhas Meu teclado Meu mouse Meu headset Meu mouse pad Também da Redragon E ter aquele setupzinho Inteiro personalizado Do jeito que eu gosto Sem contar que ele tem Um RGBzinho aqui Filé Na lateral do fone E também conta Com o nosso 7.1 Show, cara E eu hoje Levaria, rapaziada O Havit H2002D Por conta da mobilidade Se eu quiser escutar Só uma música Sem ter que ficar Com aquele microfone Aqui do lado Se eu quiser jogar Num Free Fire No meu celular Console Eu vou pra onde eu quiser E a qualidade dos dois Redsets É muito interessante Muito interessante, né? Tirando que o preço Desse aqui Não cabe no seu bolso Não cabe no seu bolso, né? Não cabe no seu bolso Tem uma bala a mais Vai de Zeus X Vai de Zeus X Com um pouquinho a grana Bufunfa tá baixa 2002D 2002D Que a qualidade ainda assim É absurda, beleza? Então, bom, galera Lembrando que os dois links Dos dois headsets Estão aqui na descrição Fechou? Muito obrigado Vamos ter que assistir até aqui Até a próxima E valeu!